A comida está na melha Olha, o rango hoje vai ser uma galinhazinha, né? Não é não? Mas essa galinhazinha aí não é... É o que, cara? É algum motivo especial, né? Tem, tem E o motivo especial, gente, hoje é ela Nossa seguidora Que veio hoje almoçar com a gente aqui, viu? E vou comer essa galinha deliciosa da minha amiga... A Daílda? A Daílda Aí hoje ela veio almoçar com a gente aqui Aí hoje está todo mundo aqui, vamos almoçar juntos Eu esqueci de uma coisa, de trazer o presente do aniversariante Mas... Não, tem problema Ele vai orando aí, que esse abrigado já sabe A sua presença aqui já é tudo, viu? A gente se sente feliz em ter também mais uma pessoa aqui na nossa mesa, né? Abre o grau, almoçar E é isso aí, bora almoçar, né, gente? Tem moinha aqui também, tem a mana que está filmando ali também E... É tipo assim, ela chegou também de surpresa, gente Chegou já em cima da bruxa Assim que é bom, surpresa Entendeu? E não tinha nada pronto, eu estava ali no trabalho e tal Estou também todo desorganizado Estou meio surguindo um pouquinho, não sei se eu estou gritando, mas... Estamos juntos, bora almoçar Que... A barriga eu não espero mais não Também acho que era comer com essa galinha aqui, ó Esse pirão maravilhoso Esse molhozinho aqui, ó O pirão Só parece que eu estou na minha casa Porque é tudo, meu gente Tudo, cara Glória a Deus Estamos juntos É isso aí, gente Bora almoçar E uma boa tarde pra vocês Fiquem todos com Deus Muito obrigada E como é que fala o refrão? Bora, Cal A comida está na mesa Bora Bora, gente Bora almoçar Bora Bora, galera É isso aí Gostei dela Vou também pra casa dela Almoçar na casa dela Comer a galinha até Opa Eu não gosto desse prato, não Começa aí Tu não gosta desse? Ah, o prato dela seu qual é? O prato dele é esse aqui, ó O mais fundo de todos É pra gulodista, né? Não dá praza de mim, né, vô? É tudo Com o borrameio Que coisa Menina Faz isso com a gente, menina Eu morrendo de vergonha aqui Eu não vou comer nada Ah, não vai comer nada Eu não vou dar de vergonha Ah, não, meu Deus Ah, não, vamos atacar Com a sua delícia Ataque, minha filha O que a gente está mal Pronto Vai comer Bora, meu pai Vai se eu comer Se eu tô tendo que vai pegar o prato mais fundo Pra montar a comida O que eu boto a gente do rango é a da Hilda Só gosta quando eu coloco, viu? Eu quero comer muito O que não pode É pra eu não passar do limite Ela já sabe Qual é o mesmo? Ah Olha como é mimado Parece uma criança Minha mãe tem que botar o prato dele, gente Isso aqui é amor É verdade Mãe também Minha mãe também gosta Que eu faço o pratinho dela Tá vendo? É isso, gente Bora almoçar, galera Fiquem todos com Deus Beijo, gente Tchau, pessoal Gente E aí Tchau, tchau